Vou apresentar para vocês a banda, dando comigo, Bárbara e Eugênia, Andréa Merkel, Juliana R, Christophe Hidalgo, Henrique Alves, baixo, Cláudio Fontes, bateria, produção Michel Abou, obrigado Caixa, obrigado equipe. Météorite m'a percé le cœur Ou sur la terre vous avez des docteurs Contact, contact, contact Il me faut une transfusion de meurture J'aime, perdue par cette blessure Contact, contact Conta-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Conta-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-t A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL